Música Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer mais um estudo de observação aqui no canal. Galera, o que que tá acontecendo? Eu queria fazer uma speed art de uma arte original hoje, mas eu tô sem tempo, então eu decidi fazer aqui um estudo rápido pra gente já ir adiantando um pouquinho da semana que vem também, porque esse estudo aí, como vocês já podem imaginar, será a base para que eu possa criar as minhas poções do nosso jogo dos morangos, não é mesmo? E pra fazer isso dar certo eu vou precisar principalmente aí ter um pouquinho mais noção de como é que o vidro funciona e como é que um conteúdo dentro do vidro também pode ali criar luzes e reflexos e refrações e etc. Então eu achei que um pote de mel seria um bom exemplo. Ainda mais porque tem um monte de imagens de potes de mel por aí com essa mesma configuração que a gente vê em potinhos de poções, né? A rolha, o pote de vidro, o conteúdo dentro, então tudo mais. Dá mesmo a impressão de que é uma poçãozinha mágica, talvez seja, sei lá, uma poção de abelha. Outra coisa legal é que a gente sempre fica nessa ideia de que agora eu já sei isso, não é mesmo? De vez em quando o nosso cérebro diz isso pra gente e é uma mentira, não ouça essa voz. Porque a gente pensa, não, eu já sei como é que funciona mais ou menos luz e sombra. Aí você tenta pintar vidro e aí você descobre que tudo que você sabia era uma mentira. Porque basicamente a gente vai lidar com uma outra maneira de como a luz pode atingir os objetos que é a refração. Que é quando a luz atravessa um objeto e brilha do outro lado dele também. Então isso é muito maluco, é quando a luz atravessa as coisas. E isso muda bastante a maneira como você vai colorir as coisas, né? Objetos opacos, né? Criam sombras e tem sombras no objeto e sombras projetadas muito mais, assim, previsíveis do que as sombras... Do que as sombras e luzes que vêm de uma refração. E pra isso dar certo e você fazer direitinho, a melhor ideia é você estudar mesmo. Então pegar referências, ir atrás delas, copiar vários objetos, vários objetos de vidro e tentar entender como é que essas coisas funcionam. Um outro elemento que também existe nesse tipo de pintura é o reflexo, né? Além da refração, que é a luz que tá passando pelo outro lado, tem a luz que tá rebimbocando direto na superfície e indo embora. Nesse pote de mel mesmo, eu tô querendo fazer assim, eu vou pintar o mel e depois por cima eu vou pintar o vidro, sabe? Eu queria separar as coisas. E a primeira coisa que eu reparei é que existe ali, nessas duas superfícies do pote de mel, duas superfícies que estão pra nossa frente, né? Essas duas facetas, porque esse é um pote meio quadradinho. Nessas duas faces, a gente tem ali, nas cores do mel, um brilho que é um reflexo do ambiente, né? Que é esse mais esbranquiçado, menos saturado que tem ali, principalmente nessa face aí que eu tô pintando. Então eu vou resolver isso mais tarde e vocês podem ficar de olho que eu vou pintar isso tudo de branco e depois só vou diminuir a opacidade. Essa vai ser a minha maneira de chegar naquele tom. Porque eu realmente pensei, poxa, isso aqui parece mesmo como se fosse um reflexo que se o vidro tivesse vazio talvez seria muito mais forte. Mas por causa do mel ele tá dando aquela tonalizada um pouquinho mais pra baixo e tá deixando as coisas um pouquinho mais tranquilas. Então eu decidi realmente separar o meu processo. Eu vou pintar o mel, vou pintar a rolha e depois eu vou pintar o vidro. Durante isso eu vou pintar o vidro pra ver o que acontece. Uma parte do vidro que dava já pra tentar me virar era esse chãozinho, né? Que é uma parte mais grossa e a gente já vai ter ali um pouquinho da cor original do vidro, né? Porque a maioria dos vidros, apesar de serem colores, eles tem algum resquício ali ainda de cor, né? Que normalmente fica aquele verde-água ou aquele azul-verde-água. Você sabe, aquela cor maluca que ninguém sabe definir o que que é. Porque principalmente, né, galera, as nossas definições pra cores, tipo azul, verde, não sei o que, muitas vezes elas vão cair em áreas de transição, não é mesmo? E, infelizmente, a maioria das definições, assim, é azul ou é verde? São perguntas bobas, sabe? Que nem merecem resposta, na verdade. É a cor, a cor é essa, você está vendo ela. Se você quer uma nomeação de verdade, pega o código RGB ou CEMIC ou Pantone dela. Essa é a forma mais objetiva de você descrever uma cor, sabe? Ao invés de inventar um nome de esmalte pra ela. O que também acontece, não é? Esse é verde-galáxia, sei lá. Azul, azul-hondo. Mas, então, aí eu decidi fazer a rolha e eu já estava vendo que eu estava tendo bastante problema, bastante problema pra conseguir fazer esse vidro. E eu não estava exatamente sabendo porquê, mas eu falei, vamos fazer a rolha e depois eu tento me virar com o vidro, porque o vidro eu sei que vai ser porrada. Então eu estava, pelo menos na parte ali, que é só vidro. Eu estava tentando dividir um pouquinho entre a luz de refração, entre alguns reflexos mais escuros e entre reflexos, reflexos de verdade, como o Specular Highlight, que é o reflexo da fonte de luz mesmo. Que por acaso aí, parece ser a luz do sol vinda da janela ou a luz do céu também, vindo ali da janela, que está passando provavelmente por árvores e coisas assim. Então a luz fica toda meio maluquinha quando ela atinge a superfície ali do vidro. Ao invés de ser um brilho super definido e reto. Isso também pode ser uma característica do material, mas eu acredito que seja mais uma característica da luz. Porque essas duas coisas, né? Que a gente precisa sempre estar ligado, porque as duas vão se interagir. As características do objeto e as características da luz que está iluminando aquele objeto. Uma coisa muito legal dessa rolha é ver como somente a parte superior dela ali consegue ser banhada direito por luz. E olha só que maluco aquela ideia de refração. Vocês viram que aí, essa bordinha do vidro tem uma parte mais superior e uma parte mais inferior, né? Ali, uma borda que está mais viradinha para cima e outra que está mais viradinha para baixo. Seria comum imaginar que a luz ia atingir a parte de cima com muito mais força do que a parte de baixo, não é? Mas a refração maluca faz a luz andar, ela atravessa a parte de cima e ela vaza pela parte de baixo. Então a parte de baixo ali tem uma luz muito mais forte. Porém, o reflexo ele realmente vai bater na onde é a face que está mais propensa para isso. Então os reflexos vão vir ali em cima. É estranho porque você acaba tendo uma superfície quase transparente com o reflexo em cima e a parte de baixo super clara, como se estivesse recebendo uma luz direta super forte. E isso existe por causa desse fenômeno maluco das coisas transparentes. Então aquilo que é transparente vai ter reflexos de si mesmo. E aí isso também é uma coisa complicada? Nossa! Porque imagina, você tem um objeto que é, vamos dizer assim, um espelho. E você tem outro objeto que é um espelho. Ou seja, se o objeto ele tem a capacidade de refletir o ambiente e você tem dois dele mesmo, você vai ter que desenhar o reflexo do reflexo dentro do reflexo, não é mesmo? O que é uma loucura completa, eu sei. Mas isso acaba acontecendo. Por exemplo, se eu tivesse um outro pote de vidro que nem tem ali na imagem, eu talvez ia ter que me virar em como um pote de vidro aparece refletido no outro pote de vidro. Isso são coisas, são desafios extras aí que objetos que tem muita reflexão ou são transparentes vão trazer pra gente aí com esse tipo de coisa que foge um pouquinho daquela dinâmica natural que eu já tenho tratado sobre aqui, né? Como o bode, o bode é bem simples, as sombras são assim mais ou menos bem previsíveis. Então aquele bode eu demorei por volta de 45, 50 minutos. Eu demorei meia hora pra fazer esse vidrinho aí, porque eu fiquei tudo ali na minúcia fazendo uns detalhezinhos de como funciona o vidro e o especular e não sei o que. E isso também dá trabalho. Então, às vezes desenhar um bode completo pode ser mais fácil do que fazer um pote de vidro. E isso é muito interessante. Eu tentei fazer essa pintura inteira novamente sem utilizar muitos efeitos de camada como color dodge, overlay, multiply, não sei o que. Mas no finalzinho eu acabei usando pra dar um boom aí, pra dar um extra na nossa saturação e também eu acabei usando uma cor um pouquinho azulada ali na parte do vidro e ele deu uma esbranquiçada no vidro todo e eu achei que isso ajudou a criar a impressão de vidro que eu tava querendo. E eu logo ali consegui perceber que eu tinha feito os escuros do vidro, muito escuros mesmo, eles estavam realmente darks. Então eu consegui ali dar uma apagadinha, ó, que nem eu vou fazer aí agora, nesse cantinho. E isso já deu uma aliviada pra mim na impressão do vidro. Eu acho agora que tá funcionando muito melhor. E esse melzinho tá ficando pronto. E este é o nosso pote de mel que virará um pote de poções no próximo vídeo. É isso daí, pessoal. Este é mais um estudo de observação aqui no canal do Palavra Nerd. Essa é a minha sugestão pra você. Pegue imagens, copie elas e você vai aprender bastante só de fazer esse tipo de coisa. Depois, a ideia é aplicar isso. Eu tô fazendo isso porque eu participei de um workshop com o Mike Azevedo. E este é o meu desafio. É criar bastante estudos esse mês. E eu preciso fazer vários ainda. Então, é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!